Ok, ok, afinal, a Mara Maravilha sabia ou não sabia que o Roy, o Roy, o ex-Menudo, que tá dentro da fazenda, sofreu abuso sexual na época dos Menudos. Mara Maravilha quebrou o silêncio e declarou que sabia dos abusos sofridos por Roy durante o tempo em que ele integrou a banda Menudo. Pra quem não lembra, Mara é ex-namorada de Roy, e em entrevista ao UOL, a cantora e apresentadora disse que Roy confidenciou o caso na época em que os dois namoravam, mas preferia não tocar no assunto. Tudo veio à tona durante uma atividade entre os participantes na estreia do reality show no último domingo. Roy, que ingressou no Menudo aos 13 anos, deu a entender que foi vítima de pedofilia por parte do criador da banda, Edgardo Dias. Eu também quero perdoar o inventor do Menudo pela exploração, pelos abusos, e eu só encontro a pedofilia. Pois bem, Mara Maravilha, que perdeu o contato com Roy há 26 anos, afirmou não ter ficado surpresa com a declaração. Não vou mentir, Roy revelou na época que tinha sofrido abusos, sim, mas era um assunto muito sofrido para ele, e nós acabávamos mudando o rumo da conversa. A minha mãe sabia mais detalhes, teve uma época em que eles se davam bem, trocavam confidências, e aí ele contou tudo para ela. A gente namorou em 1988, e depois que terminamos, nunca mais o vi, nem sabia que ele tinha filhos e era casado com uma conterrânea. Vendo a estreia do programa, fiquei muito sensibilizada ao vê-lo tão diferente do Roy que conheci. Vou torcer positivamente por ele. Pois bem, em entrevistas recentes com o Roy, quando perguntamos em um dos encontros se as pessoas ainda se lembravam dele. Sim, incrível que pareça, lembra, lembra, aquelas meninas que tinham um pôster, assim, na parede, que dormiam, assim, que sonhavam com o Roy, Menudo, aquelas coisas assim. Inclusive, estava aqui fora e me reconheceram, tiram umas fotos com umas garotas, foi bem interessante, foi bem emocionante. Você ainda tem contato com a galera do Menudo, não? Sim, sempre a gente se conversa, com o rei, com o rei conversei, inclusive, esses dias. Por que ele está fazendo o quê? O rei? Ah, o rei está em Porto Rico, faz locução, faz comerciais de edição, Charles, ele é ator, faz novela, Ricky Martin, todos sabem que ele é um grande astro, um artista, assim, é incrível. O Roby produz, faz músicas, compõe. Em outra entrevista, conversamos sobre Ricky Martin, que na época tinha acabado de assumir publicamente sua homossexualidade. Eu acho que a gente sabe, tem grandes astros da música que assumiram a sua sexualidade, né? E se ele se sentiu, se ele se sentiu livre, se ele se sentiu bem nesse momento, eu acho que ele fez o correto. Eu acho que ele já deve ter assumido isso há muito tempo, na verdade, essa é a minha maneira de pensar, né? Eu já sabia disso. Agora dá pra entender por que Roy não gosta muito de falar sobre sua vida nos menudos.